O país brasileiro e os turistas vão bailar aqui, é o baile do punk. Suba aí! Suba! Sim, sim! Suba aí! Agora, 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 hoje, ele tá se remoendo. E não deixar a gente despedir aí! Suba, pau, no punk! Suba! 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 Boa! "'Como esse é o bombom?" Suba aí! Suba! 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 keep on vibin' Veneza Venezuela, Angela! Wise, 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 wise keep on vibin' keep on vibin' E vai ver E vai ver Essa é a Melody Mendes E onde está o sombra que ele cunda as mulheres? E onde está o sombra que ele cunda as mulheres? Eu tenho que passar Ai, eu tenho que passar Agora, essa é a Melody Mendes Esse é a Melody Mendes O vai na cintura balhando a cadeira O pé na noite inteira Esse é a Melody O bom Chama O vivendo sexo O que ele joga e o habito não Bate, bate no tambor não Bate, bate no tambor não Chuta o tec no bom Pra acabar com a golação Bate, bate Quando está no telegusta hit-hop